Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. No vídeo de hoje vou gravar um pouquinho pra vocês. Deu preparando o almoço. Eu tô sozinha em casa e eu vou começar a preparar o almoço agora. Hoje eu vou fazer o estrogonofe de frango, que eu tô morrendo de saudade. Faz muito tempo que eu não faço. Aí também vou estar preparando um arroz branco e a gente vai comer acompanhado de batata palha. Vou fazer um suco também de limão. Então vai ser um almoço simples, só que vai ficar bem gostosinho. Aí eu vou gravar pra vocês eu preparando. Hoje, gente, é a festinha de Páscoa lá na escola de Jennifer. Ela já foi toda animada. Não precisou ir com o uniforme da escola, nem levar material escolar, porque vai ser só a festinha e brincadeiras. Então ela tava muito animada. Quando ela voltar da escola, eu gravo ela pra vocês. Provavelmente ela vai ganhar uma lembrancinha de Páscoa. Eu acho que um ovinho de Páscoa. E eu vou perguntar como é que foi lá. Então eu gravo ela pra vocês. Tenho certeza que ela tá amando. Então, daqui a pouco dá o horário de ir buscar, que hoje vai ser mais cedo que vai terminar, né? Por conta que não é aula normal. E por causa da claridade da porta, tá meio escuro, né? Eu não sei se vocês estão me vendo direito. Mas enfim, eu vou cuidar ali e vou gravar pra vocês. Acompanhe o vídeo aí. E o tempo por aqui, ó, já está mudando. Começou a chover. Tá chovendo. E olha só, gente. Eu já coloquei o peito de frango aqui na panela de pressão. Agora eu vou colocar um pouco de água e vou levar pra pressão, né? Pra cozinhar. Aí depois que cozinhar, eu vou balançar a panela, sabe? Com ele ainda quente, porque daí já sai desfiado. Aí tem alguns ossinhos. Aí eu vou ter que tirar e ir tirando depois. Mas é isso. Eu só tempero depois. Então eu vou colocar água aqui e vou esperar cozinhar pra poder desfiar. Ó, gente. Vou preparar agora o arroz. Aqui eu já vou tirar a pressão pra desfiar o frango. Aí aqui tem cebola e alho. Aí eu coloquei um pouquinho de azeite e tô refogando. Aí eu vou colocar uma xícara de arroz, água, né? E sal. Deixa eu refogar mais aqui, que eu coloco o arroz. O que é isso? Olha só, gente, eu já escorri a água, aí balancei a panela um pouco. Vou balançar mais, porque teve uns pedaços que não desfiou. Só essa parte aqui que tá mais desfiadinha. Aí vou balançar mais e depois eu vou começar a cortar as verduras, né? Pra temperar o frango. Só que já tá quase na hora de eu ir buscar a Jennifer. Enfim, provavelmente eu só termino quando eu voltar. O arroz tá aqui, antes de ir eu desligo e é isso. Olha só, que alegria é essa? Ganhou o quê? Que lindo isso na tua cabeça! Só uma toalhinha. Olha, só tem aula segunda agora, tu vai passar um monte de dia em casa. Gente, sabe o que eu vi lá? Eu comi bolo de rolo, bolo de chocolate, dancei, brinquei e ganhei. Já chegamos em casa, eu vou terminar o almoço. Tá com fome já? Eu achei tão lindas essas orelhinhas. Quem é que vai comer isso? Olha o carro, meu Deus! Se tu fosse maquiada, não foi, mulher? O leão é importante, né, minha gente? E esse conjuntinho lindo, da Shein? Combinou muito com esse sapato. Tênis, tá todo sujo, né? Porque a gente vai e volta a pé. E a gente fez um bumerangue, não foi? Tu quer gravar um stories aí pro teu Instagram? Gente, olha... Tá muito brugueirinha, mulher. Ele quer falar com a gente. Feliz páscoa! Ele também saiu. Feliz páscoa! Ó, gente, já desfiei aqui o frango. E aqui tá as verduras que eu vou cortar agora. Tomate, pimentão, coentro, cebola e alho. But I've known you too long. Ó, gente, eu já tô refogando aqui a cebola e o alho pra coisar o frango, né? Aí eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite pra ficar mais molhadinho. Aqui é o arroz que tá pronto. Aí sal, os temperos, vou colocar também ketchup e mostarda e um pouquinho de espato de tomate. E aqui o coentro, o pimentão e a tomate. E aqui é o arroz que tá pronto. E aqui é o arroz que tá pronto. E aqui é o arroz. E aqui é o arroz. Pronto, gente. Agora só falta eu fazer o suco de limão. E aqui é o arroz. Bom, gente, ficou pronto. Aqui é o arroz. Aqui é o arroz. O arroz. E o arroz. E o arroz. E eu vou pegar a batata palha, linda. Gente, hoje eu fui num mercadinho que tem aqui perto de casa, comprar algumas coisinhas que tava precisando pra passar a semana, né? Foi mais verduras. Foi mais verduras e frutas. E a maioria das coisas, gente, tá com preço. Então, conforme eu for mostrando, vocês vão conseguindo ver o preço. E no final eu falo o preço. E no final eu falo o valor que deu essas coisas. Peguei um mescal. Peguei um mescal de 550 gramas esse. Biscoito. Eu peguei esse. De tortinha. De laranja. Eu peguei dois. Tá sem preço, mas esse eu sei que é dois reais cada. Aí, queijo coalho. Ainda tem um pouco na geladeira e eu comprei só esse pedaço. Queijo mussarela. Queijo mussarela. Suquinho assim, ó. De canudo. Dois de morango. E dois de laranja. Da Nune. Jennifer não quis bandejinha. Ela quis desse. Aí a gente pegou quatro. É de morango. E essa bolacha aqui. Creme crack. Uma caixinha de leite. E esse suco aqui. Eu sempre compro daquele suco de garrafa. Aí eu comprei esse daqui, ó. Que ele é 100% suco de laranja. Aí é mais saudável, né? Tomara que Jennifer goste. Aí comprei esse mamão. Já tá maduro. Essas coisas aqui de trás nem tem preço. Peguei um chuchu. Duas cabeças de alho. Coentro. E banana. Essa daqui é banana da terra, né? Banana comprida. Também já está madura. E só tinha dessa banana lá, gente. Não tinha banana prata, né? De fazer vitamina. De comer com leite. Aí eu vou ter que comprar em outro lugar. Já queria ter comprado logo. Pra não precisar mais sair. Mas eu vou comprar mais tarde. Pimentão. Esses dois aqui. Batatinha. É cenoura. É cenoura. Aqui é limão. Tomate. E cebola. Batata doce também. Pronto. Pronto. Foi isso. Demonstrei tudo pra vocês. E só essas coisinhas aqui que eu mostrei pra vocês. Essa comprinha básica. Deu 147 reais. E daqui um dia tem que comprar carne. Que já tá acabando. Ah, e carne com certeza é bem mais caro, né? Aí só foi essas coisas. Nem teve carne. Se tivesse carne aqui ia dar uma fortuna. E é isso, gente. Gente, olha só esse gerimum que a minha mãe deu. Eu trouxe na mala. Esse dia eu fui pra lá, né? Na minha antiga cidade. Visitei meus pais. Aí... Meu irmão trouxe. Da casa da namorada, parece. Que lá tem um pé. Enfim. Aí ela me deu esse menorzinho. Porque coube na mala. Aí eu vou cortar agora. Já vou aproveitar. Pra cortar pequenininho e congelar. Pra não estragar, né? Porque senão vai estragar muito rápido. E também o coentro. Vou aproveitar e fazer isso. Tchau. 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 Olha só, gente. Deu uma marmitinha. Cortei, né? Vou congelar. E foi a metade, tá? A metade do gerimum. A outra metade eu vou dar pra mãe de júnior. Aí aqui as coisas pra jogar a casca, semente. O coentro eu já lavei. Vou cortar logo ele pra colocar num potezinho desse também. E levar pro congelador. o arreglador Tchau, tchau. Bom, meus amores, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer pra vocês mais vídeos de rotina, receita, essas coisas que eu sei que vocês gostam. Mas vou finalizando esse vídeo por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!